Olá, seja bem-vindo ao programa da Ouro Fino, empresa com o propósito de reimaginar a saúde animal. Hoje a gente fala sobre reprodução no gado leiteiro e tem ainda uma prosa boa demais sobre qualidade do leite. Acompanhe agora no Ouro Fino em Campo. A EATF tem ajudado a Fazenda Funil a garantir produtividade. Quem cuida da reprodução da fazenda é um veterinário parceiro da Ouro Fino. Veja como mão de obra qualificada e produtos de qualidade fazem toda a diferença no resultado final. A Fazenda Funil em Minas Gerais trabalha com pecuária leiteira. Os animais são da raça girolando. A média de produção do rebanho gira em torno de 18 litros de leite por animal dia. A vacada toda nova, 80% primeira cria, o restante segunda. Estamos fazendo embrião de mei-sangue, o fio veio delas de mei-sangue e o gado hoje é 3 quartos de mei-sangue da fazenda. As biotecnologias reprodutivas fazem parte da rotina da fazenda. Quem cuida da reprodução é o Alexandre. Ele é parceiro da Ouro Fino na região e usa a linha de produtos da empresa. A gente tem feito esse protocolo mais simples da Ouro Fino mesmo, que a gente põe o implante no primeiro dia, aplica o sincrodial, no oitavo dia retira o implante, aplica os restantes dos hormônios lá da Ouro Fino, que são recomendados. Ele é um especialista técnico na linha de reprodução, ele faz a parte de João Pinheiro, o passo de Minas, e ele vem com alguns bons resultados usando a linha de reprodução Ouro Fino. Para garantir o sucesso da técnica de ATF, é preciso que os animais apresentem boa condição de score corporal. A fazenda aqui faz o básico, que é dar uma alimentação para o gado, para as nuvilhas estarem ganhando o mínimo de peso possível, porque os animais ganhando peso, eles vão responder bem ao protocolo. Cuidando da nutrição, bem-estar e seguindo o protocolo de ATF da forma correta, a fazenda Funil está sempre com o bezerreiro cheio e produtividade na ordenha. Já chegou a bater aqui 75% em inseminação artificial. E dos FIV já chegou a 62%. Então estamos satisfeitos demais. E isso aí juntando o produto bom, do Ouro Fino, e a mão de obra boa dos meninos também. Pausa rápida para o intervalo e a seguir você vai saber tudo sobre qualidade do leite. É bate e volta! Com a Ractopamina da Ouro Fino, seu suíno vai valer mais do que pesa. Ractosuim é bom negócio na terminação. Possibilita melhor conversão alimentar. Mais carne magra e carcaça de qualidade. É resultado comprovado e mais valor por quilo de suíno abatido. Ractosuim, o aditivo nutricional absoluto. Contra vermes, carrapatos, bernes, moscas dos chifres, fluataque duo, o indectocida completo. Contra os parasitas que trazem prejuízo ao seu bolso. Com associação inédita de ativos que protege seu rebanho por inteiro. É mais praticidade de manejo para você. Fluataque Duo. Agora também em galão de 5 litros. Proteja seu rebanho com o melhor indectocida. Proteja com Master LP, a ivermectina 4% da Ouro Fino Saúde Animal. Master LP combate parasitas internos e auxilia no controle de parasitas externos, proporcionando produtividade. Retenção de receita não obrigatória. Eficiência é com Master LP. O Ouro Fino em Campo está de volta e agora a gente traz para você um bate-papo sobre qualidade do leite. O nosso convidado é o pesquisador do Instituto de Isotecnia de São Paulo, Luiz Carlos Roma Júnior. Seja muito bem-vindo, é um prazer receber você aqui. Obrigado pelo convite. Bom, conta para a gente quais são os principais fatores, Luiz Carlos, que impactam diretamente na qualidade do leite. Aquelas coisas que o produtor acaba fazendo todo dia na fazenda, mas não se dá conta que está prejudicando. É que o leite é o produto final de todo um trabalho que ele começou desde as 6 horas da manhã. O produtor de leite começa bem cedo. É verdade. Então, o leite é o produto colhido de todo o esforço dele. E geralmente a gente só vai ver o problema depois, quando chega na indústria. Então, geralmente tem alguns problemas principais mesmo brasileiros, é higiene e sanidade, que seria a contagem bacteriana e a contagem de células somáticas, que está relacionada com mastite. Que é aquele exame, a CCS, na verdade. A CCS e a CBT. Mas também temos muitos problemas de desbalanceamento de dieta. Hoje, lá no Instituto de Isotecnia, a gente monitora aproximadamente 100 propriedades e a gente vê que muitos ainda dão pouca comida. Então, a baixa ingestão de matéria seca ainda existe essa realidade, no estado de São Paulo até, estão falando. E, então, desbalanceia e aí diminui a produção de leite. E eles querem aumentar a produção. Só que, assim, tudo tem degrau por degrau. Exatamente. Então, assim, nutrição tem que estar junto com sanidade, tem que estar junto com higiene. Então, assim, são os três maiores fatores que eu posso falar em relação à qualidade do leite. Bom, uma pergunta um pouco contrária disso. O que é um leite de qualidade, né? Como a gente pode julgar e falar, não, esse leite aqui é muito bom? Qualidade é relativo, né? Porque o que pode ser qualidade para um, pode não ser qualidade para o outro. Exato. Então, o governo colocou um padrão de qualidade, que a instituição normativa tem um padrão de qualidade. Então, ele fala qual a porcentagem de gordura, qual a porcentagem de proteína que precisa ter no leite. Qual a contagem de células somáticas e contagem bacteriana. Então, o básico ele coloca. Mas, aí tem aquela coisa do consumidor. O consumidor exige também um pouco a respeito de sabor. Exato. Então, tem que ter um sabor aceitável para o consumidor. Não pode ter cheiro. Tem muita gente que fala assim, ah, cheiro tem cheiro de curral. Esse leite tem cheiro forte, né? É, tem gente que fala que tem cheiro de curral. Então, assim, a gente tem que ter a higiene relacionada com esse cheiro também. Você entendeu? O gosto é muita gordura. Então, o leite com teor de gordura, ele vai interferir no gosto do leite. Então, qualidade é relativa. Mas, o governo colocou os padrões mínimos de qualidade exigidos para consumo no Brasil. Você falou sobre CCS e CBT, né? Vamos entrar um pouquinho mais sobre esse tema, porque o produtor conhece, convive com isso todo dia, mas muitas vezes há aquela confusão de qual que é o nível ideal de CCS. Tem essa contagem, tem que estar abaixo de tanto? Como que é? Então, o governo colocou as normas, a quantidade máxima que pode ter de contagem bacteriana, que é CBT, e o máximo de contagem de células somáticas, que é CCS. O governo colocou e essas normas são, gradativamente, vão ser diminuídas. Só que, assim, a gente não está conseguindo chegar no padrão mínimo que o governo está precisando. Você entendeu? Que o governo exige. Então, isso daí a gente está prorrogando. Então, a primeira foi a Instrução Normativa 51, depois veio a Instrução Normativa 62, porque a gente não atingiu o padrão mínimo de qualidade. E isso, o produtor, tem muito produtor que não usa isso daí como um indicativo para melhorar a qualidade do leite dele. Se todo produtor que entrega leite para um laticínio, para uma cooperativa, ele recebe no final do mês a qualidade do leite dele. Vem o extrato ali, praticamente, com todas as informações. Só que aquilo ali é a avaliação do negócio dele. Então, para saber se ele está bem ou não, em higiene, em sanidade. Só que muitos olham aqueles números e não fazem nada. E não dão atenção. Você entendeu? Só que ali está a informação que ele precisa para melhorar o negócio dele. Para ganhar mais qualidade do leite, para ser... Melhor remunerado. Melhor remunerado. Se for pagamento por qualidade, mas, por exemplo, CBT, pode dar leite ácido, porque é uma alta carga bacteriana. Então, pode dar leite ácido e você ter o seu leite condenado. Então, você não recebe nada pelo leite. Então, o extrato, muita gente tem que pegar aquele extrato e falar assim, esse é o meu negócio. Como que a gente pode melhorar? Está ali a resposta. O diferenciamento disso, né? Ali está o caminho que você tem que fazer para melhorar a qualidade do leite. Muita gente não usa isso daí. É verdade, produtor. Olha, a gente fala sempre aqui da responsabilidade que é produzir leite, né? Em relação à qualidade do que vai se entregar. Não só por conta da remuneração do produtor, mas aquilo que a família brasileira vai consumir. Então, todas essas informações que vêm nesse extrato, como bem pontuou o Luiz aqui, tem que ser feita uma gestão dessas informações. Informação é tudo dentro de uma propriedade, não é? Então, e está ali para ajudar. Exatamente. E eu falo assim, das amostras que a gente recebe no laboratório, a grande parte é problema de higiene. Higiene é palavra-chave. Higiene, é. Porque isso daí, a gente tem que pensar que isso daí, alguém está consumindo o nosso leite, porque não é só produzir, alguém está consumindo. Então, tem um mercado consumidor e a gente tem que pensar na saúde de quem está tomando esse leite, você entendeu? Então, assim, é uma questão de saúde pública também, para não ter nenhum problema na saúde do consumidor do nosso leite, do nosso negócio. E olha, outra coisa importante, já que você tocou nessa questão da higiene, é a tal história dos resíduos químicos, né? Isso vai impactar tremendamente na qualidade desse leite. Muitas vezes até o leite, muitas vezes não, o leite precisa ser descartado nesse caso. Sim, e resíduo químico é interessante porque a gente pode ter até o carrapaticida, pode dar um resíduo químico, você passar alguns herbicidas que a gente passa, por exemplo, na pastagem para controlar alguma erva daninha, alguma coisa, pode dar resíduo no leite. E isso daí pode dar influência nos subprodutos. Por exemplo, se a gente for fazer um queijo, um iogurte, pode parecer. Ele reage com o produto que vai na composição. Só que o maior problema é na nossa saúde como consumidor. Falo nossa porque eu sou consumidor de leite, eu gosto. Bom, a gente aqui acha que leite é bom com tudo, a gente adora leite. Eu acredito no leite, né? Então, é isso, é importante, mas a gente também tem que tomar cuidado que é saúde pública, você entendeu? Do consumidor. Mas o grande problema de resíduo é o antibiótico, você entendeu? Porque é o pessoal que usa o antibiótico sem a recomendação de um médico veterinário, o acompanhamento de um médico veterinário. Então, todo medicamento tem a bula, tem a período de carência, tem a categoria que pode usar, se pode ser em vaca de lactação, se não pode ser em vaca seca. Então, tem um monte de recomendação na bula e está disponível. Mas o médico veterinário, ele vai recomendar certo e o antibiótico é prejudicial para todo mundo. É isso aí, tem que fazer um uso racional. A gente sempre traz esse assunto aqui no programa para incentivar a usar da forma correta, dar o período de carência do produto certinho para você ter um leite de qualidade para oferecer para o consumidor e também ter a sua remuneração à altura de acordo com a qualidade do produto que você produz aí na sua fazenda, produtor. Luiz, muito obrigada, foi um prazer ter você aqui, volte mais vezes. Obrigado. Bom, gostou desse bate-papo? Sugira temas para o Orofino em Campo, é só enviar para a gente através do e-mail ourofinoencampo.com ou pode mandar no nosso WhatsApp também, 169-8181-8687. É hora de rever os destaques de hoje. Para bovinos, linha de reprodução. Consulte sempre o médico veterinário e siga as doses e as recomendações de bula. Mais informações, acesse www.ourofinosaudeanimal.com. O Orofino em Campo de hoje fica por aqui, mas amanhã tem muito mais, a partir das 11h30 no canal do Boi. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Orofino